É isso aí, Bangers! Estilo na área! Chegando mais uma vez aqui pelo canal, com mais uma nova edição do Evocando Artes Metálicas. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, senta o dedo no like para dar aquela força e ative o sininho. Todo final de semana tem algum conteúdo aqui do canal. Seja programas como esse, trazendo reviews de CDs e material físico, seja coberturas de eventos, seja também apresentações como conteúdos que teremos aqui no canal. Provavelmente estaremos estreando esse ano um novo quadro, trazendo um inbox de materiais que a gente recebe. Então, todo final de semana tem conteúdo aqui, tem enquete, tem sorteio, tem muita coisa bacana. E ao meu lado, o meu brother, Amy Profanador. Feliz Ano Novo, né, meu amigo? É, primeiro ao vivo nosso, né? Feliz Ano Novo, Reinaldo. Feliz Ano Novo, galera que está acompanhando a gente aí. Esse ano, tudo indica que vai ser mais brutal que o ano passado ainda, que a gente tem recebido aí de sinalização de novos lançamentos, de novos eventos aí, pô, até que pariu, galera. Fica ligado que vai valer a pena. É, bem que o nosso amigo Joacir falou. Cara, segura porque vai ter evento pra caramba, não só em São Paulo, mas no Nordeste, né? Alguns eventos a gente vai estar trazendo aqui, né? Como a última edição do Made in Nordeste, que falamos, né? Sobre o evento do nosso brother aí, o Alcides Burning, a primeira edição, né? Do Hellweights Death Fest. E teremos aí outros eventos. Então, acompanhe o programa através das redes sociais pra estar ligado em todas as coberturas que traremos esse ano, que vai ter muito evento aqui no canal. E chegamos, Marcel, à sétima edição. Cada edição é com grande orgulho que a gente traz, porque, como você sempre fala, né, Marcel? Por coincidência, a gente acaba recebendo material de bandas que a gente curte, né, cara? Fala aí, pessoal da casa, o que tem hoje de atração aqui. Cara, o programa tem hora que dá até pra mudar o nome pra playlist, né? Porque é tudo coisa que a gente ouve mesmo. Então, por exemplo, hoje a gente vai começar aí com o Flagelador, ao vivo, né? Vai seguir com uma banda de Death Black Metal carioca, chamada Sutura, uma banda excelente aí. Inclusive, semana passada nós estivemos com um dos membros do Sutura, que é o Natan, que também toca no Poisonous, participando de uma live. Quem estiver interessado aí, procure, foi muito legal. Vamos ter também aí uma banda que tem uma relação afetiva muito grande, que é o Wolf Lust, né? Comentando do último EP deles, Endless War. E vamos encerrar com uma das bandas que eu mais ouvi aí no ano de 2022. E que, inclusive, acabei de ter uma boa notícia, que eles estão preparando já o material novo agora, pra 2023, que é o Canvas. Então, se prepara aí que hoje vai ser o início da Terceira Guerra Mundial aqui no canal. Lembrando que ainda hoje, né? Além das quatro resenhas, teremos a entrevista, né? Com a banda Crepúsculo dos Ídolos. É isso aí mesmo, né, Marcel? Da sua área, né? Crepúsculo dos Ídolos. É aqui do Paraná. É um grande orgulho pra mim ter uma banda aqui do Paraná. A gente sempre deu uma força legal aqui pro Paraná, né, cara? A gente trouxe aí o Slammer, trouxe o Amencore, tem agendado aí o DUNS Day Cerimone. E agora vamos falar com essa banda aí, Crepúsculo dos Ídolos, da cidade de Cascavel. E quem não conhece, procura. A banda é excelente. O nível lírico dos caras é fora do comum. Eles conseguem transmitir o sentimento da música mesmo, o sentimento da ideologia deles na música deles. É uma das melhores coisas que eu ouvi nos últimos tempos. É sensacional a banda. Bacana. E hoje também tem o quadro, né? O primeiro disco de metal a gente nunca esquece com a participação do Vinícius, da banda de black metal aí, o Amantiker. Ele vai estar com a gente aqui. Qual será o trabalho que ele vai, né, apresentar aqui como o trabalho mais relevante. E antes de iniciar, né, eu gostaria de agradecer o pessoal da banda aqui, Mortal Profecia, que em breve estará conosco aqui do canal. Vão estar estreando, Marcel, um lyric video aqui, ó, exclusivo pro canal, cara. Eu nem te falei isso. Não. Essa é lendária também, hein? Essa acho que era dos 90. Antigona essa banda. E eu gostaria de agradecer o pessoal da banda Leprosy, que enviou pra gente aqui, ó, os últimos lançamentos, que em breve, né, estarão aqui no conteúdo, evocando artes metálicas. O que é isso? E lembrando, né, Marcel, quem quiser participar de algum dos conteúdos aqui do canal, envia e-mail, né, na descrição tem o e-mail do meu e-mail, do programa, do pessoal da equipe, pra você tá entrando em contato conosco, enviando aí, pelo menos, né, um link, né, de algum som, pra gente tá entrando em contato com vocês e aí trazendo, né, o material de vocês e algum conteúdo aqui do canal. Então, sem delongas, vamos iniciar aí esta sétima edição do Evocando Artes Metálicas, com a banda de speed metal, carioca e agora paulistana, né, daqui a pouco a gente explica o motivo, a banda Flagelador, e o primeiro ao vivo da carreira aqui, ó, lançado aí em 2022, o álbum simplesmente batizado de Ao Vivo. Marcel, é ou não é, começando, já falando da resenha, uma coleção de hits da banda? Cara, o Flagelador em si, a gente pode dizer que ele é uma instituição, né, do metal nacional. Assim, é uma banda que não só faz o som deles, mas serve de paradigma, de referência, pra toda uma linha sonora, todo um gênero sonoro. Assim, eu acho que é um dos pontos que quando uma banda chega, ela pode se dizer realizada, né, ela já serve de influência e de referência pra outras bandas. E esse álbum, né, cara, porra, é quase que um, quase não, é um Greatest Hits, né, cara. Eles visitam todas as épocas da banda aí e, sinceramente, é sensacional você acompanhar isso aí e saber que você fez parte disso aí também. Eu me recordo que foi em 2020, né, ou não me engano, a data que aconteceu foi no dia 11 de janeiro, né, de 2020. E a banda, além do CD, Marcel, eles gravaram a apresentação completa pra lançar em DVD. Eu andei conversando com a banda, ainda não tem data fixa pra estar lançando esse DVD, mas provavelmente será lançado pelo selo Hellprod lá de Portugal, cara. Cara, é legal esse contexto de você lançar álbum ao vivo e DVD, não só pela questão do pessoal que é colecionista, né, o material hoje em dia tá saindo cheio de detalhes que ele incentiva mais essa questão do colecionismo, mas o ao vivo, cara, eu acho que ele desperta aquela vontade de você estar no evento, né, cara. E agora, por exemplo, eu tô empolgado, cara, os caras vão tocar aqui no bar lendário da região aqui, o Tribus Bar, do meu amigo júnior, vão tocar em maio aí, porra, eu já tô acertando com a galera, os tiozinhos de mais de 50 aqui pra gente ir lá ver, galera, porra. E eu acho que isso aí, esse tipo de material, ele serve de incentivo pra você querer sair de casa, né, cara, porra. Demais, bom demais mesmo. E é aquele típico trabalho, Marcel, que a gente praticamente tá ouvindo com a mente como se estivesse na apresentação, porque ele, pelo que eu ouvi, ele não tem overdubs, né, tem aquelas mexidas de estúdio, é aquele algo ao vivo mesmo, sem mexer, sem truques, né, e uma porrada atrás da outra. Quem tava nessa apresentação, provavelmente, em 2020, eu tava em um outro evento pra não ter ido, com certeza se matou ali naquela pista, cara, porque, olha, eu vou colocar na tela aqui algumas imagens da apresentação, enquanto eu falo, é, o setlist que a banda apresentou nesse show aqui, e é uma coisa que tá acontecendo direto aqui. Aqui em São Paulo sempre tem alguma banda, teve aí o Dorsal Atlântica se apresentando, o evento lotou. O último evento que teve aqui no Sesc foi do Cruision com Duas Noites, então, meu, é, evento, Marcel, com qualidade, cara, excepcional. Qualquer banda consegue gravar no evento do Sesc o seu primeiro material vivo, cara. A banda foi esperta, já se programa ali, e grava aí o material vivo. Essas são as cenas aí, ó, a abertura do show aqui, deixa eu colocar um pedacinho aqui, só um pedacinho. Eles abrem aí com, nas minhas veias, com um fogo, aí tem aí esse ao vivo aí, ó, tão como Cavaleiro Nuclear, tem aí Missão Metal, que se tornou um dos ricos da banda, Asfalto da Mototerra, Cruzada ao Lago do Tatã, e aí vai, contra toda forma de poder, obcecado com os tanhos, Ao Vivo no Inferno, que na minha opinião, Marcel, era pra ser o título desse Ao Vivo, cara, o que você acha? Pô, ia ficar perfeito, né, ia ficar perfeito, porque ele ia ter um duplo sentido, né, cara, ao mesmo tempo que ele ia denominar uma música, ele ia denominar uma situação. Eu acho que é genial mesmo. Comentando essa questão que você falou da qualidade de gravação, que o pessoal consegue atingir num Ao Vivo hoje, não só a qualidade, como a disponibilidade e a facilidade, né. Quem conhece a história clássica do metal nacional, lembra do Vulcano Live, né, que foi o primeiro álbum de metal extrema do Brasil, diz a lenda que o Zemba teve que vender o carro, velho, pra gravar aquele vídeo. Caraca, o saco de live de 85 lá? É, que o Zemba vendeu um Passat que ele tinha, pra bancar a gravação, cara. Cara, que bacana. E nessa formação aí, que gravou ao vivo, foram duas guitarras, né, cara. Vou até até colocar a foto aqui da formação, que fez com que o som vindo do palco, cara, ficasse excelente. Na minha opinião, o Flagelador, a cada álbum, Marcel, vem colocando mais speed metal e metal tradicional no som, cara. Você ouviu aí, você pode falar mais algo específico aí. Cara, eu até, é uma parte que eu tinha colocado na resenha, né, mas realmente, além da questão deles terem colocado bastante metal tradicional, você vai achar muito, muita, muito leak de Iron Maiden, até de Judas Priest aí. Eles têm também até uma, alguma referência à música clássica, né, cara. Música erudita, você acha também. Tipo assim, o trampo de guitarras tá cada vez mais refinado, digamos assim, né. Pô, o cara puxar o, as guitarras do Maiden, do Judas, e ainda botar, sei lá, não sei se colocando essa parte erudita, eles tão querendo puxar um Malmsteen, ou puxar um Hit Blackmore, que são os caras que sempre, sempre botaram a parte mais erudita misturada no solo de guitarra aí, mas ó, fala sério, dá gosto de ouvir, né, cara. E a formação, cara, que gravou esse ao vivo aí, ó, como tá com o Alan, né, no baixo, tem aí o novo guitarrista, né, pelo menos ao vivo, o Lucas Chuluk, que teve nessa apresentação, tem aí o Armando, né, o ejector, e esse baterista, cara. Mano, o que que falar desse baterista aí, um dos melhores bateristas da cena, Marcel? Cara, é um cara, é um cara que tá construindo um legado aí, que tá, é, ele tá começando a virar referência, aquela coisa que eu te falei. Daqui a pouco você vai ver, você vai ver gente desenhando que toca, influenciado pelo mundo, velho, saca? Tipo assim, do mesmo jeito que você tem cara que fala assim, ó, meu estilo é o estilo do Igor, meu estilo é o estilo do Dave Lombardo, você já vai começar, pelo menos a nível de Undergraves Nacional, porque o Undergraves Nacional parece que ele é bem hermético, né, digamos assim, a galera, a galera se reconhece, se valoriza e se influencia entre si. Então é um cara aí que já tá se tornando uma referência pra galera aí, né, cara, pô, é legal demais isso aí. Pô, não tenho mais que copiar o cara de fora, não tenho mais que me influenciar pelo grande medalhão, eu tô me influenciando por um cara que, quando ele desce o palco, ele vai trocar uma ideia comigo, legal demais, eu posso trocar, tipo assim, um músico novo, cara, pode chegar pro cara no final do show e falar, ó, velho, passa um bisu pra mim aí, pô, como é que você faz isso aí, pô, lhe dá um toque nisso aí, pô, isso é genial, cara, é o tipo de coisa que é só no Underground que você vai encontrar, né, velho. E eu gostei pra caramba também da inclusão do... do Shuluki aí, né, não, na banda, porque além dele ter o álcool, ele também faz parte do Trovão, né, como baixista aí, e ele é da nova geração, cara, que já tá se superando aí, e ele substituiu o Jean, né, que é do Mordef, inclusive, a banda Mordef anunciou aí a última apresentação, que vai ter aí o Skullfist, e tá aí a nova geração do metal aí, fazendo bonito, fazendo acontecer, e agora eu vou colocar aqui algumas imagens aqui, ó, aqui tá o CD, ele tá sendo lançado pelo selo carioca, Bia Zirai, muito bacana o CD, eu gostei pra caramba aí, e eu não vejo a hora que a banda lance em vinil, cara, esse material ao vivo aqui cabe certinho no vinil. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Bacana E o peso das guitarras desse ao vivo também, Marcel Me lembrou muito as guitarras do Show no Mercy, cara Do Slayer Tá bem pesado O Armando tá solando pra caramba também E tá cantando muito, né, cara Armando Ó, aqui vem o pôster, Marcel Olha aqui Cara, eu, tipo assim Eu, por tabela Eu concordo contigo, porque pra mim O som das guitarras lembrou o que, cara Lembrou o sonho maníaco, né, velho O Slayer nacional da época lá E aquela coisa Aquela pegada meio Antares O limite da força, meio sonho maníaco Que no final das contas é Slayer, né, cara Então tá tudo dentro da mesma família aí Concordo contigo E lembrando que a Gazeirai enviou alguns CDs Um eu já sorteei O ano passado E tem outro aqui, ó Pra sortear Do flagelador Então se você tá passando por aqui hoje Já, ó Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra tá ligado Quando E aí que estaremos Sorteando esse material Então vamos agora Com mais detalhes da resenha, hein Primeiro trabalho ao vivo Da banda Flagelador É, então Como você já havia dito, né O Flagelador Ele é uma banda Que ele começou Carioca Uma banda de origem carioca E que agora Ela tá radicada em São Paulo E o único membro carioca Que a gente tem ainda É o Armando, né Com relação a banda em si Como eu já falei também Pô, o Flagelador Pra mim Ele é Ele é uma instituição No metal É uma banda Que ele já influencia Outras bandas Ele não tem só A responsabilidade De fazer o som dele A banda Foi fundada No ano de 2000 Né E tem cerca de Cinco splits Duas demos E quatro Óbuns de estúdio lançados Todos os quatro óbuns Podem ser considerados clássicos Da cena metal underground brasileira E agora tem esse Primeiro álbum ao vivo Que saiu agora Ele foi gravado em janeiro Mas ele saiu agora Em julho Do ano passado Pela De Zirai, né Que é uma gravadora Que tá Investindo pesado Não só na cena brasileira Mas inclusive Na cena sul-americana Né A formação que toca Nesse álbum ao vivo Reinaldo Já não é A formação atual Pelas informações Que eu encontrei Na internet Tá Dessa formação aí O que permanece É o Armando Que é o vocal guitarra E o Alan No baixo Também O Alan também conhecido Que é o lendário Caveira Velha Né cara E pela Caveira Velha Produções também Nessa gravação Eles são acompanhados Do Já citado Hugo Gollum Né Multibandas também Que pode-se dizer Que é até mais conhecido Pelo cemitério Que já virou Também Uma referência Do metal nacional Não só pelo som Mas até pela temática Envolvendo filmes de terror Aquela coisa toda E esse guitarrista Que você elogiou Bastante aí O Lucas Tchuluk Do Alcool E que toca hoje Também no Trovão E pode-se dizer Que foi a última Sensação do metal Tradicional Brasileiro Cantado em português Eu acho que a grande Sensação aí Hoje é o Trovão Né Com relação A parte gráfica Essa capa Que você já mostrou Ela é o mesmo padrão Que você vai encontrar Nos trabalhos Do flagelador Com aquela Aquela ilustração Característica Do carrasco Dessa vez Ele está empunhando Um machado Esse machado aí É título de curiosidade Esse machado de guerra Ele tem o nome de acha Daí que vem o axe O pessoal fala E falando um pouquinho A respeito da gravação Esse ao vivo Foi gravado No dia 11 de janeiro De 2020 É No início Da pandemia É No Sesc Belenzinha Em São Paulo E com relação A qualidade De som Cara É Ela está excelente Dá para ouvir Tudo muito bem Sabe Inclusive Dá para cantar junto Aquela Aquela coisa Que a gente gosta Muito de fazer Bater cabeça Cantando junto E tem até um corinho Que o público faz Que chega a ser Meio profético Em homenagem A um certo político O pessoal já entendeu A parada aí Mas o coro Dois anos antes Foi profético Para falar Falando a respeito Da música em si Como eu disse Quem conhece Quem acompanha o canal Conhece O flagelador Não vai ser Nenhuma novidade É Aquele speed trash Bem característico Do cenário Brasileiro Dos anos 80 Com todos aqueles Elementos Que a gente Gosta de verdade Você vai encontrar Velocidade Para caramba Você vai encontrar Aquele vocal Extremamente agressivo Aquelas letras As letras do flagelador Elas tem aquela pegada Ácida São ácidas Bem naquela linha Do dorsal Antigo E Conforme a gente Até comentou Um puta De um trampo De guitarra Com elementos De Judas De Maven E até De música erudita Falando um pouquinho Do Do set list Desse Desse The best Of Flagelador Que virou Esse álbum A gente vai encontrar O álbum inteiro É destaque É covardia Você falar Em música destaque Mas a gente vai encontrar Todas as frases Ali Tem flagelador Tem cruzado Ao lado de satã Tem Se quem destrói Não Perseguir e exterminar Não é Se quem destrói Essa é outra música Que são da noite Do ceifador Tem possessão diabólica Ao vivo no inferno Cavaleiro nuclear Que são docecados Por sangue Tem assalto Da motosserra Missão metal Que são do assalto Da motosserra Tem na minhas veias Corre fogo Do predileção O show Do flagelador Inteiro ali Tipo assim É o tipo de Eu que estou No aguardo Do show Que vai ter em maio Vai ser pra mim Aprender a cantar O show inteirinho Ao vivo O que eu posso falar Eu gostei demais É muito bom É o tipo de som Para você Para você Bater cabeça Para você agitar E Aquela coisa Eu espero que esse álbum Não só esse álbum Mas o DVD Que a gente falou Que está pra sair Desperte na galera Aquela vontade De sair de casa Para ver o flagelador Eles já estão Com a tour Anunciada Com shows Até pra maio Junho Com certeza Vão ter mais datas Manda estar na estrada Direto E porra Cara É Isso aqui Eu sempre falo O lance do underground É que dá pra você Curtir o show Dá pra você Comprar o CD A camiseta Qualquer outra coisa O souvenir Ao mesmo tempo Você ainda consegue Trocar uma ideia Com a banda Bater uma foto Pegar uma assinatura E é uma experiência Completa Você transforma A questão de você Estar no evento Em uma experiência Completa E pra isso Esse CD é essencial Final Aí ao lado Tá A foto Com as datas Da próxima Turnê da banda E quem vai Substituir o Hugo Nessa turnê Que está já Um tempo na banda Desde a última edição Do São Paulo Em Chamas Fest É o Vinícius Que também Toca No projeto Do Armando O The Gravy Dancer Que inclusive Abril O show do Itcraft Aqui em São Paulo Então eu vou falar Alguma das datas Dia 6 de abril Aqui em São Paulo Tem dia 7 Em Varsa Paulista Num grande evento Que vai durar Dois dias Em breve Estaremos falando Sobre esse evento Aí tem aqui São Carlos Salvaté No dia 25 de maio Londrina No Paraná 26 Maringá Paraná também Aí tem aqui Cascavel Também no Paraná Volta para São Paulo No dia 28 Aí volta Para Curitiba Florianópolis Porto Alegre Brasília E até então A turnê aí Termina No dia 3 de julho Inclusive Meu aniversário Lá em Cuiabá Mato Grosso Em breve Em breve Novas datas Então Pessoal Quem quiser Esse material vivo Aqui Na descrição Tem o link Da Dazirai A Dazirai Que além de lançar O flagelador Sempre está lançando Bandas nacionais Tem um catálogo Incrível Que eu vou deixar O WhatsApp deles Você manda um recado Lá Pede o catálogo Todo mês Você vai passar mal Como nós aqui Que é muito Material físico Entre CD DVD Tem também LP Pra caramba E tem os lançamentos Que o selo Sempre manda Pra gente Mandar um abraço A todos Da Dazirai Então vamos de som Marcel Bora lá Vou escolher a dedo Aqui Vou rolar Só um pedacinho Do som Pra vocês Sentirem aí O poder de fogo Dessa banda ao vivo E se empolgar Como o Marcelo falou Pra tá saindo de casa E ver o flagelador Vamos com o som Que foi o terceiro som Dessa noite Cavaleiro nuclear E daqui a pouquinho Tem mais Mais bloco aqui Do Evocando Artes Metálicas Vamos pro som Do Evocando Artes Metálicas Dos anos E o que chegou A hora é de sofrer Vai me olheir Da chais de metal Fazer o fogo Correr Pode ir em comum Temos duas coisas Mas a gente não se arrepender De mexer No dos centrado Sem esclarecer O metal Me parei a me ouvir Temos duas coisas Temos duas coisas Temos duas coisas Amém. 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 É isso aí, Danger. Vocês acabaram de bater a cabeça com um pedacinho aí do som que eu rolei para vocês aqui do Cavaleiro Nuclear da banda, né? Flagelador desse grande trabalho, primeiro ao vivo da carreira na descrição aí. Tem todas as redes sociais da banda, né? E também do selo para você estar adquirindo a sua forma de apoio à cena. É adquirindo os materiais físicos agora. E agora, Marcel, de speed metal, vamos com uma banda de death metal ou disco também carioca. A banda Sutura e o seu novo trabalho, Down of Cursed Souls, lançado em 2021. Mas chegou aqui em nossas mãos no final do ano passado. Algo importadasso. Que banda, cara? Se vocês curtem aí bandas de death metal sueca, como Desmembran, Tomba e Dium Lished, meu, é alegria garantida. Marcel? Cara, é interessante como... é impressionante, né? Aliás, como que o Rio de Janeiro tem bandas de qualidade, né, cara? Eu falo que é impressionante pelo fato do núcleo que acompanha a cena lá ser relativamente restrito, né? Então, tipo assim, é uma mesma galera, porra. Mas desde o início de tudo sempre teve qualidade, né? Você volta lá no Dorsal, Taurus, Extermínio, Splish T-Hate. E hoje, daí você passa pelos anos 80, 90, Apocalipse Raids. Hoje, aí você tem Sutura, toda a banda do núcleo, Thiago Splater. Porra, como... sensacional. Cara, a cena do Rio é digna de admiração, né? Tipo, eu vou fazer um comentário meio ufanista, digamos aqui. Velho, quem precisa de Noruega, bicho? A gente tem o Rio de Janeiro, mano. Precisamos de Noruega. Não sei se eu entendo. Falando sobre o Sutura, cara. Esse álbum, ele se chama Down of the Cursed Souls. O Sutura, ele é uma banda carioca. Ele vem da cidade de Nova Friburgo, se não me engano. É região serrana do Rio, tá? Foi formado em 2016. E em termos de material lançado, cara, eles têm dois singles, tem um EP e tem dois full lengths. Sendo que esse último que a gente tá comentando aqui agora, esse Down of the Cursed Souls, ele é de 2021. Falando um pouquinho a respeito da música, do Sutura, no começo eles faziam um som mais puxado pro grandcore, cara. Eles eram mais puxado pro grandcore. Inclusive, eu perguntei isso via chat, na entrevista com o Poison. E o Nathan, ele confirmou que eles tinham interesse de fazer um som meio puxado pro Agatocles, aquele som mais antigo, com alguma influência de death metal, né? Já hoje, aliás, não só nesse último, mas a partir do Clasta, né? Que foi o álbum anterior, eles já faziam um som mais death black metal. A formação da banda hoje, hoje, agora, no momento que a gente tá conversando, ela é um trio, né? Ela é composta pelo William Delta X na bateria, o Eric Amorim no baixo e o Nathan Azevedo, que foi quem bateu esse papo com a gente aí na entrevista do Poisonous, né? No vocal e na guitarra. Nesse álbum, cara, quem fez o vocal foi o antigo vocalista, que é o Luciano Galvão. O álbum, ele tem nove faixas, né? Um total de 40 minutos, eu acho excelente. 40 minutos é música pra caramba. A gente pega os álbuns clássicos dos anos 80, ali, dificilmente passava de 30 minutos. Então, é uma duração bem legal. E com relação à parte gráfica do CD, a parte gráfica e física, o CD, ele vem naquela caixinha acrílica, né? E ele tem um encarte de 12 páginas. Então, é um encarte bem recheado com as informações da gravação, com letras, informações da banda, fotos. E a ilustração da capa, cara, essa ilustração, pô, ela é, usando o termo da moda aí, cara, ela vai despertar uma sensação afetiva na galera mais antiga aí. Por quê? Na minha pesquisa, eu não encontrei informações a respeito de quem que é o artista que fez esse trabalho aí. Mas pra mim aí, cara, que sou um veinho aí, vindo diretamente lá dos anos 80, pô, esse desenho lembrou demais, cara, a Caverna do Dragão, cara. Saca? Parece aqueles desenhos da época. Oi. Você falou sobre o artista, né? Que você não encontrou a informação. Aqui, no CD, conta aqui com o nome dele, ó. O responsável pela arte de capa foi Diego Klein. Fotografias aí por João Alves. E o design gráfico aí, layout, né? By Alvish. Meu, bacana demais, cara. Pode falar aí. Eu gostei da referência ao Caverna do Dragão. Cara, fala que não falta só o Vingador nessa capa aí. Vai saber. Cara, imagina... Imagina o Vingador chegando naquele cavalo alado, né? O Vingador era uma figura, né, cara? Ele andava a cavalo e quem tinha asa era ele, né? Então... É uma figura. Mas, pô, lembra demais, cara, aquele clima daquele desenho. Eu, pô, sinceramente, a memória afetiva aí faz bem pra caramba, né? Com relação, ainda seguindo nos comentários a respeito da estrutura do CD, com relação à parte lírica, né? Eles abordam temas como niilismo, ódio, morte, sofrimento. Cara, o niilismo, pra mim, é um dos temas que eu mais gosto, né, cara? Eu sou um cético convicto aí. Eu não acredito em doutrinas, não acredito em ideologias, não acredito em raças, religiões. E, que nem eu gosto de falar, né, cara? Não há um Deus que nos proteja, não temos destino e para nós não há futuro, né? Eu penso por aí. Mas eu vi alguma coisa, o pessoal que gosta aí de literatura, de filosofia, eu vi alguma coisa de Schopenhauer, cara, saca? Parece que ele tem... Olha, Marcelo. É, olha. Eu quero ver o cavalo com asa aí. Esse aí é o Tiamat, o nome desse dragão aí, tá ligado? É ele mesmo, cara. Tá ligado, hein? Olha isso. Ô, pô, sou velho, bicho. O nome desse dragão é Tiamat. Olha aí, ó. Aí, ó. A asa é do Vingador, não é do cavalo, não. Cara, eu nunca tinha reparado isso até você falar, cara. É brincadeira, o cavalo não tem asa, mas ele tem, cara. Ai, pode continuar aí, cara. Eu não poderia deixar de fazer o pessoal, né, retornar aí os tempos de ouro nos desenhos. Então, desenhos eram bons, né? Valia a pena. Pô, esse desenho é muito top, cara, sensacional. Vale a pena você perder uns minutos aí relembrar isso aí. Voltando a falar da questão lírica, eu vi alguma coisa do Schopenhauer. Arthur Schopenhauer é um filósofo alemão do século 19 aí, que inclusive dizem que ele exerceu alguma influência sobre o trabalho de Nietzsche, né, cara. Ele tem uma postura mais pessimista. E eu realmente vi alguma coisa de Schopenhauer aí, eu não sei se é o caso. É, como eu falei pra você, né, como esse álbum ele é chinês, essa versão da Dizerai eu não tive acesso, eu não consegui maiores informações sobre onde ele foi gravado e sobre quem produziu o álbum também. Mas a qualidade da gravação ela é excelente, cara. Ela é extremamente bem definida, ela é bem nítida e com bastante reverb, né, do jeito que eu gosto. Eu costumo falar, cara, que reverb em banda extrema é que nem queijo em lanche, né, velho? Quanto mais melhor. Ele lembra bastante, cara, aquelas gravações dos anos 80 e 90. Pra fazer algum comentário a respeito da música em si, agora que é o ponto de diferença que a gente vai encontrar do Sutura com relação a maioria das bandas que tocam em death black metal, né, cara. A maioria das bandas que transita nesse espaço do death black metal, elas costumam se caracterizar por uma predominância do black metal, não do death metal, né. E quando elas têm alguma característica muito grande de death metal, geralmente é daquela escola americana, de Tampa, Flórida, aquela coisa meio Morbid Angel, Obituary, Dayside. O Sutura, cara, é a predominância, a escola predominância, o gênero predominante no som do Sutura é o death metal, não o black. Só que o death metal que predomina aí, como você já falou, cara, é da escola sueca, velho. Você vai ouvir aquelas guitarras motosserra, você vai ouvir aquela bateriazinha meio de beat, né, que é a bateria puxada pro discharge, aquela bateria do Crestcore. Então você vai lembrar realmente de bandas como Dismember, Intombed, Hipócrise e por aí. E a pegada black, né, cara, o que caracteriza mais a pegada black no death black metal do Sutura, além da questão visual que eles utilizam, aquela coisa toda de Corpse Pente e tal. Eu percebi bastante influência de section, cara, e até de Amencore, cara. Então, tipo assim, eles têm um blend legal, o death black metal deles, ao contrário da maioria dos death black metal, a predominância não é do black, é do death, e esse death não é americano, ele é da escola sueca. E com relação à parte black, eu vejo essas influências aí de Amencore e de section. É muito bom, cara, como você falou, de versão garantida. Uma curiosidade, né, como eu já citei aí, é o fato desse álbum ter saído por um selo da China, né, cara, Awakening Records, né, isso aí é uma curiosidade. É o mesmo selo, Marcel? Viu? É o mesmo selo que lançou o Evil Coach, o primeiro álbum do Evil Coach, o At The Dark Knight, é o mesmo selo que lançou também uma compilação do metrálion, cara. Talvez por isso algumas pessoas não tenham conseguido pegar o álbum, né, porque é importado, né. Cara, tem uma parada legal até para comentar, aproveitando essa história da China aí, tem um selo lá, cara, que chama Juan Juan Records, que eles lançam só clássicos do metal brasileiro dos anos 80, cara. Eles não lançam material novo. Você vai achar só coisa tipo Split Rate, Expose, essas coisas. Eles lançam em CD lá. Juan Juan Records, quem tiver interesse em dar uma pesquisada. Continuando a respeito da música do Sutura, para fazer um destaque, né. Dá para destacar a faixa título, Down of the Cursed Souls, né. Eu não gosto de destacar músicas, cara, porque eu acho que o trabalho, tipo assim, ele tem toda uma métrica que ele segue, né. Mas tipo assim, como você está falando com um camarada que quer uma referência para adquirir ou para conhecer a banda, a gente cita três ou quatro músicas só para o camarada ter o deguste dele aí no álbum, né. Então seria essa, Down of the Cursed Souls. A melhor para mim, que é Under the Black Merck, para mim é a melhor do álbum. Pô, a música é muito fodida, é muito top mesmo. Daí, Where the Shadows of Death May Lie, Worms of Disguise. Essa Worms of Disguise, ela inclusive, ela tem um lyric video, cara. Que é bem legal também. Essa questão do lyric video, eu acho que é a grande sacada das bandas hoje, cara. O cara tem que fazer, velho. É muito bom, é muito interessante. Desperta realmente o interesse aí da galera de assistir. Para sintetizar, né, o álbum ele é excelente, ele é muito bom mesmo. E como eu falei um pouco atrás aí, ele mantém a mesma pegada do anterior. Que é o Clasta, né. Uma gravação um pouco mais nítida assim. Mais um álbum altamente recomendado. Dentro daquela coisa que você falou no começo, a gente está dando sorte até agora. Só está pegando coisa que puta que pariu, velho. E aí Se inscreva no canal. E não se esqueça na descrição tem aí as redes sociais do Sutura para vocês entrar em contato aí com a banda né conhecer mais um pouquinho aí do som do Sutura que vale a pena e se eu não me engano eles têm ainda disponível não só o primeiro trabalho que o Marcel citou aí como também esse aqui ó. Então vamos de som daqui a pouquinho tem mais evocando artes metálicas. Vamos pro som! E aí? 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 Estou no fear of death Seeking fear for this pain Corrupting my life in vain Corrupting my life in vain Eternity, we can feel the reality Paradise, shadows behind you Day is grey, gets you from fear Nothing, as if we're coming to see It's not fair to be the endless nighter It's not fair to be the endless nighter It's not fair to be the endless nighter I can't, I can't, nothing Now we're lost in confusion You'll be torn, you're a good man Seeking fear for this pain Corrupting my life in vain But today, I just threw me away I keep the feliz head of death Haven't been banged for the torment I'm taking behind you There might be señor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais um bloco do programa Evocando Artes Metálicas. Não se esqueça. Deixe seu like. É muito importante para o canal. Para a gente estar provando para o YouTube. Temos aí um material de conteúdo. Aceitável. Que a galera curte. E o YouTube passe a recomendar o nosso canal. E consequentemente. Indicar tudo o que passa por aqui. Mas antes. Vocês bateram cabeça com o som da banda Sutura. E agora. Seguindo a pancadaria. Aqui dessa edição. Está totalmente destruidora. Agora vamos acabar. Com a vida de vocês agora. A vida dos vizinhos. Está aí uma das bandas mais brutais. Que apareceu no cenário. Ultimamente. Eu me refiro aí. O All of Lust. E esse material aqui. Que na minha opinião. Foi um presente. Aos fãs aí do War Metal. O álbum Endless War. Que na verdade. É um EP. Mas. Vem com aquela pegada. De Hout the Capital Slayer. É aquele EP que você coloca. Que você não sabe nem de onde vem o tiro. Marcel. Wolf Lush. Coloca suas bandas preferidas aqui. Cara. Falando aí do Wolf Lush. Endless War. Logo de cara. Você já percebe. Endless War. Guerra sem fim. Endless. Daí você olha essa capa. Você vê a referência. De onde que veio. Endless Pain. Dor Sem Fim. Do Creator. Anos 80. Acredito que deva ter sido. Um dos primeiros álbuns. Forrada de todo mundo. Pra mim. Foi surpreendente. Eu nunca tinha ouvido nada. Tão brutal. Na época. Como o Creator. Inclusive. Devo admitir. Que o tipo de vocal. Na época. Me assustou. Eu lembro que a primeira música. Que eu ouvi. Foi Flag of Hate. Porra. Eu falei. Caramba. Que que é isso? Eu não estou entendendo. Né cara. Aquele susto. E esse álbum aí. Ele meio que. Faz uma pegada. De tributo. Ao Endless Pain. Então. Endless War. Endless Pain. Situado. E contextualizado. O EP. O Wolf Lust. Ele é um duo. Né. A gente está muito bem servido. De duo. Aqui no Brasil. É toda hora. Um duo. Sensacional. Acho que foi a fórmula. Que deu certo aí. A questão do duo. Ele é um duo. Paranaense. E paulista. Né. Ele é formado. Pelo Ser Nuno's Legion. Que é. Meu brother aí. Há mais de 30 anos. Chegamos a fazer alguns trabalhos juntos. Como boa parte da galera sabe. E o Mauro Trurrilo. Que também tem mil e anos de cena aí. Sendo que. Faz parte até hoje. Do. Do. Industrial Noise. E agora está com uma outra. Com outra porrada aí. Que chama Acústica e Neuroma. Saiu inclusive pela Nihil. Altamente recomendado. E a banda. Ela. Iniciou seus trabalhos aí. Em 2017. Sendo que o primeiro som. Que eles lançaram. Foi um cover de Sacrifice. Do. Do Battery. Cara. Para um tributo nacional. Que saiu na época. Que era chamado. Under the Side. Of the Black Goat. Né. Para a fraseana. O segundo. Título do segundo álbum. Do Battery. Under the Sign of the Black Mask. Continuando. Repetindo. Até alguma informação. Só para não perder a linha. O fio da meada. O Oflost. Ele é composto. Pelo Sernunos Legend. Nas guitarras e vocais. E pelo Mauro Trorilo. Na bateria. São ambos. Altamente experimentados. E antigos no cenário. Sendo que o Sernunos. Já tocou em bandas. Como o Noblast. Que foi uma das primeiras. Bandas de death metal. Nessa linha. Inclusive. Sueca. Aqui da minha região. De Maringá. Aliás. O Chris. Do Decrept. Logo. Vai estar no conteúdo. Aqui do canal. Trocava no Noblast. Com o Sernunos. E o Holder. Que é uma banda lendária. De brutal death metal. Aqui da região de Maringá. Também. Que uma hora. A gente precisa bater um papo. Com os caras. Tá. O Torrilo. Como eu disse. Já também. Desde 94. No Industrial Noise. Agora no Acústio Neurona. E cara. Falando um pouquinho. Sobre esse EP. Especificamente. Ele saiu em outubro. De 2022. Pela Hammer of Domination. Tá. Ele saiu tanto em CD. Como em cassete. Sendo que o CD. Eles saíram 500 cópias. E o cassete. Eles tem aquela parada. De lançar em diversas cores. Cara. Que é. É. Já dentro daquela visão. Mais do colecionista. Os vinis do Wolf Lush. Eles costumam fazer isso aí também. Sai vinil azul. Vinil cinza. Vinil camuflado. Porra. O cara que gosta de. De. Colecionar. O Wolf Lush. Ele faz um. Um. Trabalho. É. Muito acima da média. Né. São cinco faixas. Né. Sendo duas músicas inéditas. Dois covers. Gravados em estúdio. E um cover. Que é. Que é gravado ao vivo. Né. É. Com relação a parte gráfica. Como eu falei. Essa capa. Pra mim. É. Disparada a melhor. De. De. De 2022. Cara. Poxa. A parada é. É dura. Quando você pega um trabalho. Que meio. O Antichrist. Reborn. Do. Troops. Aquela capa. Revivendo. Todo. O. O. Passado. Sepultura. Você vê algum trabalho desse jeito. É difícil você falar. Mas eu ainda fico. Com esse trampo. Do. Marcos Miller. Aí. Que foi o artista gráfico. Que. Que fez essa homenagem. Ao já citado. Andal Spain. Do creator. Ainda. Sobre a parte gráfica. A gente não pode deixar de falar. Do slipcase. Esse slipcase deles. Ele é em formato de cruz invertida. Ele é vazado. Né. Pô. Tá mostrando aí. Ela é vazada. E ele tem todas as informações. Cara. Do álbum. Elas foram escritas. A mão. Velho. Por um artista chamado. Ihassan Art. O. O. Icard. Ele tem oito páginas. E pô. Ficou sensacional. Né cara. É. Repetindo de novo. Como o Black Sin. Falou na. Na live com o Poison. Esse material físico. Tá cada vez mais colecionável. Né. E de novo. Eu repito. O Philoeste é uma banda que investe pesado nessa área. Cara. Vinícius de várias cores. Cassete de várias cores. Sleep cases com detalhe. Camisetas e bonés variados. Camiseta de manga longa. Camiseta de manga curta. É. É. Uma banda extremamente profissional. Que. Cara. Sinceramente. Conhecendo o Carlos. Como eu conheço. Eu não esperava nada menos do cara. Cara. Um dos caras mais detalhistas. Que eu já conheci na minha vida. Bom. Já foi dito. São cinco faixas. Sendo uma ao vivo. Que é um cover de Blasphemer. Do Sodom. Que foi gravada durante uma apresentação do Loaflust. No Necópoli Hall. Inclusive. Você estava lá. Né. Então. Acho que. Você vai lembrar disso aí. É a apresentação que está ao lado aí. Eles estão tocando o cover aí. Vou até colocar um pedacinho aqui. Marcelo. Então. Para quem não teve o privilégio do Reinaldo de estar lá. Agora está aí no EP. Para ouvir essa versão de. Esse cover de Blasphemer. Com relação a. A qualidade da gravação. Cara. Ela é bem nítida. Só que. O. 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 Ele não. Embora ele seja uma banda. Com os dois pés fincados. Dos anos 80. Até porque. Não tem como ser diferente. Porque a galera veio dos anos 80 e 90. Eles não. Não. Não renegam a tecnologia não. Cara. Eles usam tudo que a tecnologia oferece. Usam mesmo. E. Embora. O espírito. Dos anos 80 e 90. Esteja intacto. Tudo que eles podem fazer. Para entregar um material. E com a qualidade da tecnologia moderna. Eles falam. Falando sobre a música em si. Porra. Velho. O Offelunch é uma pedrada. Né cara. E eu vou falar um negócio agora. Que eu vou arrumar inimigos aqui agora. Mas. Logo de cara. Velho. Uma heresia para vocês aí. O cover de Satanic Lush. Do. Do sarcófago. Que eles estão fazendo aí. Para mim está melhor que o original. Velho. Isso que eu vou falar. Quem quiser me. Parar de falar comigo. Quem quiser me cancelar. E parar de me seguir no Facebook. Fica à vontade. Mas. Mas o. Cover do Satanic Lush. Do sarcófago. Que aí está. Está mais brutal. O do Outlook está mais brutal. Do que a versão do Inri. Cara. Sem. Nada a falar daquela versão. Que eles gravaram posteriormente ainda. Né. O sarcófago. Eu não sei. Se é o vocal. Do. Do Sernão. Que é na linha do Angel Corpse. Se é aquela. As alavancadas dele. Com reverb. Para caramba. Ou a metranca do Trujillo. Né cara. Que. É 3.0. Eu sei que está um absurdo. Cara. Eu. Sinceramente. Eu devo ter voltado. Umas. Umas. 3.000 vezes. Essa música aí. Quando eu ouvi. Sobre as músicas inéditas. Cara. Que o Outlook colocou. Nesse trabalho. Que é. Destroyer. Vingency of the Blackened Beast. E Unmerciful Shated It Down. Elas estão seguindo. Um padrão bélico. Né. Aquele padrão do war metal. Do. Para mim. Do grande nome. Do estilo. Que é o. Que é o. Gold Penis. Saca. É. Você falou um negócio. Numa conversa informal. Nossa. Outro dia. Que eu também concordo. Que porra. Lembra. Pra caralho. O Crision. Do começo. Né. Quando o Crision. Era. Esse som. Esse som. Autoral. Né. Do Outlook. Que vem da ECP. Android War. Unmerciful Shated It Down. Na minha opinião. É uma homenagem. Cara. Ao primeiro trabalho. Do Crision. Cara. O Black Forest Domain. É uma homenagem. em caralho. É uma homenagem. Então, eu concordei contigo, o que eu vejo é que quando você pega bandas como o Gold Pennis, a característica que eu vejo bem marcante no Gold Pennis, do contexto do War, é a caixa, que ela tem um clima de marcha de guerra, eu gosto de falar que ela lembra o tema do Darth Vader, do Guerra nas Estrelas, então eu vi muito disso aí, você imagina uma tropa marchando para cima e destruindo tudo, essa pegada de caixa, ela me passa essa sensação, parece uma tropa de demônios avançando para cima e destruindo tudo, então é porra, e o detalhe, você costuma encontrar bandas dessa época ou da época antiga que toca o War com um som bem lom-fi, quando você pega, por exemplo, o Gold Pennis, o som do Gold Pennis é extremamente audível, é uma brutalidade absurda, mas ele é audível, ele é extremamente limpo, e o Wolf Lush está na mesma pegada, é tudo extremamente audível, e a título de comentário, o Ser Nunes para mim hoje é o grande guitarrista do War Metal mundial, ele porra, além dele ser brutal, ele sola para caralho, o cara é muito bom de solo, e dentro dessa pegada do War, eu não vejo ninguém no nível do cara. Falando um pouquinho sobre essas músicas autorais aí, a Destroyer, The Vengeance of the Black Net Beast, ela tem um vídeo, que vídeo excelente, e que foi inclusive aquele que você passou no canal aí, acho que foi durante a live do Sadistic Messiah, então a galera quiser ver como é que está aí, a gente foi o que, acho que uma semana atrás teve uma live com o Sadistic Messiah e a abertura do programa foi justamente esse vídeo de Destroyer, The Vengeance of the Black Beast, é uma prova do nível de profissionalismo da banda, para encerrar, eu até me alonguei um pouco, porque o Wolf Lush para mim é uma relação mais afetiva com eles, é aquele tipo de iniciativa que dá gosto de resenhar, é só elogio, só a qualidade, e acredito que no próximo Evocando, se não no outro, a gente vai estar resenhando o álbum ao vivo, que daí é o álbum que foi gravado inteiramente nessa apresentação que você teve aí lá no Necropoli Hall. A última informação, galera que está acompanhando aí, o Wolf Lush vai estar se apresentando ao vivo em Curitiba, no dia 8 de abril, com ninguém menos que o Antifrost Hooligans, galera, então imperdível aí para a galera, para quem estiver na região. Então, Reinaldo. Ao lado aí, está aí o próximo trabalho, como o Marcel falou, é o show na íntegra, né, da banda, no Necropoli Hall. E em breve aí, teremos aí mais novidades dessa apresentação que o Marcel falou. Bom, só para finalizar, eu vou passar aqui os covers, né, que o Wolf Lush traz nesse Andros War, como o Marcelo citou aí, Saint Anic Lush, do Sarkozy, está destruidor. Eu acho que quando o Antichrist, né, o Wagner Antichrist, ouvir, vai falar, caraca, porque eu não gravei esse trabalho em 2022. O Total War, né, da banda War Cover, não, da banda do Sarkozy, que é um projeto, e o Algo finaliza aqui com o Blasphemer do Sodom ao vivo, Necropoli Hall. Então, já que você citou, Marcel, o novo vídeo da banda, eu vou colocar um pedacinho aí para finalizar essa resenha do vídeo aí que a banda soltou recentemente, Destroyer, Vigency of the Black Ned Beast, e daqui a pouquinho tem mais o último bloco aí do Evocando no Artes Metálicas, lembrando que hoje aí tem ainda entrevista aqui com o Crepúsculo do Ídolos, e tem o quadro, né, o primeiro disco de metal a gente nunca esquece. Vamos de Wolf Lush! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Marcel, que banda é essa, meu amigo? Cara, o Canvas, eu acho que tá entre as três bandas que eu mais ouvi em 2022, cara, eu acho que se for pra botar, vamos botar cinco aí pra não ser desonesto, cara, eu acho que foi The Troops of Doom, Espiritual Hate, Canvas, Sodom e Wolf Lush, cara, eu acho que foi as cinco bandas que eu mais ouvi em 2022. E, porra, eu tô feliz pra caramba de saber que eles já estão fazendo um trabalho novo. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho novo. Eu tive a oportunidade de resenhar esse álbum pro Nocton, cara, e eu encerrei a resenha do Nocton dizendo assim, porra, e esse aí é só o primeiro. E eu repito hoje, esse é só o primeiro. É complicado você lançar um álbum nesse nível aí porque a expectativa fica alta pra caramba, né? Vai ser difícil pros moleques fazer um trampo no nível desse aí. Falando um pouquinho sobre o Canvas, é também um duo, mais um duo, né? É um duo paulista. Ele foi fundado em 2008, teve a sua primeira Demotope lançada em 2014, daí eles deram um tempo, não sei qual foi o motivo, e por volta de 2021, já no período da pandemia, eles lançaram dois singles. Daí, agora, em 2022, eles lançaram esse Downfall of Individuality em 2022. Como eu disse, cara, um dos três, os cinco álbuns aí que eu mais ouvi em 2022, e, cara, o duo, essa dupla, que é composta pelo Amonok, no baixo, guitarra e vocais, e pelo Morbos na bateria, cara, é interessante que é uns P.A. de 30 anos, cara, saca? É uns P.A. novo. Tipo assim, eu, eu, a gente sempre conversa que você não vê mais aqueles moleques de 14 anos, eu acho que os novos 14 são os 30, cara. Porque você pega a galera, a galera nova que tá fazendo o som, tipo esses moleques do Canvas, tipo esse moleque do, 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 do Evil Coach, é uma galera entre 26 a 30 anos, cara. Então, se não é um moleque de 14 anos, cara, já é uns moleques que, porra, toca pra caralho, velho. Os moleques que tem uma puta de uma experiência, sabe do que tão falando, e tá saindo uns trampos, cara, que, porra, é inacreditável. Tipo assim, dois moleques de 30 anos, né, muito abaixo da média, pô, você pega os caras do Wolf Lust aí, são os caras de 50 anos, cara, são os caras da minha galera. E os guris já tem história, velho. Tipo assim, o, o, o Amonok, tanto o Amonok quanto o Morbus, já passaram pelo Justabelli, que é uma, porra, é uma das melhores bandas do cenário aí. Inclusive, também, tem uma live no canal, galera. Olha aí, olha o tipo de material que a gente tem nesse canal, galera. Vocês só vão encontrar aqui. Então, bora apoiar, bora divulgar, bora passar pra todo mundo e curtir aí. Continuando, além do Justabelli, cara, você pega, por exemplo, que o Morbus, ele acompanha o Ocultã, velho, ao vivo. Então, os piados, os pianobos, mas com uma puta de uma experiência, cara. É bonito de ver isso aí. É digno de menção isso aí. Esse álbum de estreia, Downfall of the Individuality, ele é composto por 11 faixas, tá, são 11 músicas, com uma duração total de cerca de 40 minutos. Repetindo o que eu falei agora há pouco, os álbuns estão saindo com uma duração bem legal, cara. 40 minutos de música é música pra caramba. E ele saiu através de um selo chamado Necrohate, cara, que pelo que eu entendi, né, pesquisando, ela é uma subsidiária da Hammer of Domination, esse Necrohate. Essa arte que você botou aí, né, que é a capa, ela é uma gravura renascentista, que ela é denominada o Homem com uma Bandeira. Isso aí é do século XIV, cara, saca? Esse cara, ele, se você procurar na internet, ele tem umas obras, umas gravuras sensacionais. O nome do artista, pra quem quiser pesquisar, é Agostino Veneziano, ou Carlo Veneziano. E essa gravura aí, ela é do século XIV, tá? A parte lírica da banda, eu acho que é foda você pegar uma banda nesse nível que você não consegue falar em destaques, né? O vocal é excelente, a guitarra é excelente, a batéria é excelente, os arpejos são excelentes, e a parte lírica dos moleques é foda, velho. Tipo assim, eles abordam tal, temas tradicionais dentro do black metal, satanismo, aquela visão Nietzscheana do homem, só que, porra, eles trabalham aquele contexto mais do individualismo, né? Do forte, ser forte, e de você sobreviver e não ficar na dependência dos demais, que chega por vezes a emular um certo niilismo, saca? As letras do Canvas, elas são extremamente reflexivas. Eu, uma live nossa atrás aí, que foi com o Caronte, cara, ele fez um comentário que eu acho que vale a pena a gente replicar. Ele falou que o brasileiro, ele tem uma memória mais, uma relação mais rítmica com a música, e tem muita gente que não acompanha as letras. E vi várias pessoas no canal já comentando que a gente perdeu um pouco aquele ritual de ouvir música, e você botar o som pra rolar e pegar um encarte e acompanhar as letras, saca? Letras do tipo que o Canvas faz, cara, são letras pra você pensar nisso aí, cara. Você vai ouvir um puta de um som e você vai refletir com as letras dos moleques. Os moleques, falando em Paranaense, os moleques são bons, né? Muito bons mesmo. Com relação à produção desse álbum, cara, a masterização do álbum, ela foi feita no MH Studio em São Bernardo do Campo. Mas todo o resto, todo o resto, todas as demais etapas, foi os dois moleques que fizeram, cara. Tipo assim, do It Yourself total, eles mesmos fizeram. Daí eu volto naquela primeira citação que eu fiz. Não é mais os Piazinhos de 13 anos, 14 anos, é os Piazinhos de 29 e 30. Porra, mas até a gravação e a pré-produção do material foram eles mesmos que fizeram. Então, tipo assim, se por um lado a gente reclama, por outro lado a gente tem que elogiar também, né, cara? Porque, porra, é alto nível o negócio. A qualidade da gravação, você vai encontrar aquele clima lo-fi, mais abafado, que foi o sarcófago que inventou lá no INRI, que é o que a gente quer. Ele é essencial ao black metal, tá? Mas a gravação é limpa pra caramba. De novo, tem tudo que a tecnologia pode oferecer. Os moleques são muito bons. Se você pensa que o trabalho foi eles que fizeram, que só a masterização que foi feita em estúdio, pra quem sabe do que eu tô falando, cara, vê que é incrível isso aí. Não é pra qualquer um. O nível é excelente. Com relação à música agora, agora que é o negócio. Vamos falar da música, meu amigo. Cara, na minha opinião, na minha, eles fazem a mistura perfeita, o blend perfeito entre Dark Funnel, Marduk e Mortal, e concordando com você em Perror, cara. Sabe que eu não tinha visto isso aí, mas concordando contigo, eu acho que eles conseguiram, cara, mesclar o clima dessas bandas, cara. Eles conseguiram, seja nos arpejos, seja nos vocais, seja na brutalidade da bateria, você até brincou comigo, você não gosta de música, você gosta de velocidade. É mais ou menos por aí, né? Mas puta, cara, os caras conseguiram misturar isso aí. Ou seja, chega a ser covardia de tão fodida que a banda é, velho. Na minha concepção, de novo, eu vejo essa mistura, essa mistura perfeita entre Dark Funnel, Marduk, Immortal e Perror. Os elementos que eu vou destacar, eu já falei agora atrás, o vocal é excelente, o vocal é excelente. É incrível você pensar que esse moleque faz tudo, ele faz a base, ele sola e faz esse vocal. Os dois bumbos no Morbos, cara, são brutais, muito rápido, muito rápido mesmo. É aí que eu vejo o Marduk que eu falo, tá entendendo? E a guitarra, ela é perfeita, cara, tanto no riff, como no solo, como no arpejo, tá entendendo? Eu acho perfeito, eu vejo um equilíbrio perfeito entre as partes mais cadenciadas e as partes mais brutais. Com relação às músicas, de novo, eu não gosto de fazer isso, cara, porque eu acho que é covardia você destacar uma música num trabalho tão perfeito. Mas, pô, se for pra tirar a dúvida da galera, né, velho, eu vou... Tá, você quer saber se o álbum é bom mesmo? Eu vou citar... Vou citar cinco músicas, vou citar cinco músicas das onze pra você. De cara, a faixa título. Down of the... A faixa título. A faixa título não, a primeira faixa é Down of the Tainted Soul. Exorcising the Southern Throne. Over the South, Wisdom and Judgment. Pra mim, a mais... Cara, essa música, Surprise the Insolent, que eu tô falando agora, cara, eles têm uma mudança de ritmo no meio da música. Você não sabe de onde que os caras tiraram aquilo, velho. Saca, ela começa de um jeito, daí ela muda, ela dá uma mudada de andamento, que você fala, velho, o que é isso? É sensacional. E pra encerrar, A Till Rises From The Soil. Saca? Seriam essas, cara. Se você... Tá bom, se quer pegar só uma, pega Surprise the Insolent. Inclusive, tem um vídeo pra você conhecer. A partir daí, você vai saber do que a gente tá falando, né? Inclusive, como eu falei, tem um vídeo. É legal. No canal da banda, cara, eles têm vários vídeos. Que, inclusive, eles fazem alguns covers de bandas que influenciam eles. E eles têm ensaios ao vivo também, que são sensacionais. Pra encerrar, vou repetir o que eu falei no começo. Eu tive a oportunidade de resenhar esse downfall of the individuality pro Nocturne. Agora eu tô resenhando aqui pro Evocano. E eu vou repetir de novo, cara. É só o primeiro, velho. Tô feliz pra caramba de saber que a banda já tá fazendo o segundo. E meu amigo... Porra, que pedrado, hein, bicho. Reinaldo. Cara, eu gostaria também de destacar, Marcel. Quem fez a produção desse trabalho. Não é só apenas um álbum de black metal, cara. Tem álbuns de black metal que tem ali uma boa qualidade sonora. Só que no decorrer do álbum, você não vê ali se destacar os instrumentos. Se não é um produtor ali, Marcel, que pega o máximo do músico. Naquelas partes essenciais, o trabalho fica padrão demais. Você enjoa, acaba escutando uma, duas vezes ali e coloca de canto. Esse trabalho, downfall of the individuality, eu ouvi ele do início ao fim. E tive que voltar porque, como eu disse, o cara que produziu esse trabalho, ele pegou o melhor do riff na hora do riff certo. Ele colocou ali de destaque. Eu tava ouvindo com dois fones. Vou até fazer uma propaganda aí, não tô ganhando nada com isso. É um fone de bluetooth chamado Xiaomi. Ele deixa o som com uma qualidade extrema. Que você ouve, de um lado, os pratos de condução. Do outro, você ouve o bulbo. E de fundo, você ouve todos os elementos. Meu, é uma viagem, Marcel, ouvir esse álbum. Que você tá ouvindo ali o instrumental. E de fundo, vem aquela voz, aquele vocal túnel. Como eu disse aí, é influenciado com certeza pelo Imperior, cara. E assim, é um álbum que te deixa, cara, com vontade de escutar de novo. Só pra reparar esses, vamos dizer assim, esses aspectos que só um produtor bom sabe fazer. Don Fall of Individuality, como o Marcel falou, é só o começo, cara. Tá aí uma banda que desde 2008, desde a primeira demo, já se destacava. E na minha opinião, é um dos grandes medalhões do estilo aqui, Marcel. Pra quem curte aí, Imperior, como você citou, o Marduk. Apesar que a gente, quando a gente coloca no nosso grupo fechado, né? Pô, você acha que eu tô viajando? Eu falei, Marduk eu não vi não. Mas Imperior... Até briguei com o Marcel, falei, eu não vi nada de Immortal, mano. Aí eu falei, mano, eu vou escutar de novo. Aí vi lá o Immortal. Falei, pô, o Marcel tem razão. Meu, pega tudo que você escutou de Black Metal dos anos 90, naquela fase áurea, que o Black Metal passou a ser extremo, tá aí nesse trabalho aí. Exatamente. Exatamente isso aí. É uma síntese, cara. Tipo assim, é o álbum pra você levar pra Ilha Desert, pra você colocar no caixão junto, é foda. Muito bom. Então, eu vou rolar um som aqui, como o Marcel citou. Vou pegar aqui, de uma dessas apresentações que a banda vem fazendo ao vivo, né? Alguns covers tem lá. Vamos com o som, que é o segundo som desse trabalho. Vamos com Exorcising, The Southern, Throne. E daqui a pouquinho, estamos de volta aí com Vinícius, no quadro, o primeiro disco de metal a gente nunca esquece. Canvas na área, vamos pro sol! Exorcising, The Southern, Throne, 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 Throne. Exorcising, The Southern, Throne, 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 Throne. Exorcising, The Southern, Throne, 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 Th A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí Bangers, de retorno com mais um bloco do Evocando Artes Metálicas. Vocês acabaram de conferir aí essa porradaria black metal paulistana. O Canvas na descrição tem as redes sociais aí da banda, inclusive do Facebook. Onde tem um vídeo muito bacana, onde mostra aí o guitarrista já fazendo som para o trabalho aí. Que vai vir provavelmente no mês de fevereiro ou março. Fiquem ligados em tudo que acontece aqui no canal e também nas nossas redes sociais. E agora Marcel, vamos aí com o quadro, o primeiro disco de metal a gente nunca esquece. Com o Vinícius da banda Amante, que é uma banda aqui que trouxemos no início dos nossos trabalhos aqui do canal. Que vale muito a pena. E daqui a pouquinho estamos de volta comentando aí o álbum que ele vai trazer. Fiquem aí com o Vinícius, daqui a pouquinho tem mais. Eu e Marcel aqui no Evocando Artes Metálicas. Salve pessoal, meu nome é Vinícius Necro, da banda Amante. Hoje estou aqui a convite do Marcel. Chamou para participar de um novo quadro, né? Falando sobre o primeiro disco de metal, né? Tem alguma relevância? Esse no caso, acredito que não seja o primeiro disco que eu comprei. Só que é um disco de grande significado para mim. Pois ele me introduziu aí, né? Nessa vertente mais extrema do metal, no death, no black metal. Então, para mim, ele tem grande significado. Esse álbum, Sert Crush, Marv Tales. Esse álbum aí é dispensável na discografia de qualquer headbanger, né? E na época, eu peguei, sem nem me usar o conhecimento, e foi uma grata surpresa, assim. Que é um álbum... Foi significativo, né, cara? Toda a estética dele, né, cara? É uma referência para o estilo até hoje, né? É muito usada. E o som, né? Todas as características sonoras. Então, quando eu escutei esse livro pela primeira vez, com certeza fez a minha cabeça. E depois dele, conheci várias outras bandas do gênero, né? E, de fato, eu me apaixonei por esse estilo, por essa vertente mais extrema do metal. Vários dos discos de esse mistrado, né? Mas esse aqui, na minha memória, é um dos primeiros discos que eu estude, pelo completo. Então, escolhi ele. Será que eu acho uma gosteira? Beleza? Um abraço aí do Marcel, do Reinaldo, e todo mundo aí que segue o canal, né? Faz parte do grupo aí, PowerChartsDev também. É isso aí. Hey! É isso aí, Bangers. De retorno aí, com o último bloco, né? Mas lembrando que hoje tem entrevista aqui com o Crepúsculo do Ídolos. Marcel, o que você achou aí do Vinícius ter trazido no quadro? Esse excelente trabalho, vou colocar aqui na tela. O primeiro é bem, né, cara? Do Celtic Frost, né? Apesar, né, que tem aí o Hellhammer, né? Que veio antes. O que você achou? Você ouviu que ano esse material aí, o Morbid Tênis do Celtic Frost? Cara, eu ouvi isso aí em 87, cara. Eu tinha um cara aqui na cidade, que ele não sabia nem do que se tratava, mas ele tinha um colete jeans com um pet de costa do Trágico Serenades. Daí foi a primeira vez. Era mais ou menos assim, né, que a gente ia atrás das bandas, né, cara? Você via um pet, uma camiseta, daí você ia pesquisar o negócio, né? Daí foi aí que eu fui ouvir falar que Celtic Frost existia. Então, só que o primeiro que eu ouvi foi o Tumegaterion mesmo, que, se eu não me engano, memória falha, saiu pela, não sei, acredito que foi pela Antstock, cara, que saiu na época do Tumegaterion. Exato, ia estar certo, Antstock aqui. Então, saiu, olha as coisas que saíam aqui naquela época, né, cara? Pô, o Valsir também, fala sério, né, guerreiro demais. É... Vou fazer uma brincadeira, desculpa aí, galera, tá? Não é por mal, não, mas... Pô, depois de Arraigas e Rosas, seja bem-vindo, Celtic Frost. Ah, bacana. E lembrando, né, aqui o quadro se chama, né, foi batizado como o primeiro disco de metal, a gente não esquece, mas, às vezes, o cara, né, prefere trazer algum álbum que não foi o primeiro, mas que se destacou na vida, né? Então, no caso aí do Morbid Tales que o Vinicius trouxe, né, é o álbum que mais se destacou na carreira dele, assim, né, como influência. Então, vai passar muitas pessoas aqui que não vai trazer o primeiro que escutou, e sim aquele álbum que fez com que ele continuasse, né, adquirindo os materiais físicos. E só pra destacar algumas faixas, né, do Morbid Tales, tem aí a primeira versão, a versão original de In the Crypt of Wraith, que foi regravada, é, posteriormente, Visios of Immortality, Procreation of the Wicked, Return to Eve, Dance Macabre, o álbum aqui, o EP na época, fecha com Nocturnal Fear, e tô na torcida, Marcel, pra ver pela primeira vez aí o Tom Warrior aqui no Brasil, com esse projeto dele, né, o Fry of Death, trazendo aí tudo que aconteceu na época do Hellhammer, né, meu, pela primeira vez, em, louco, ao vivo aí, pra gente se matar, e vai ter muito tiozinho aí que vai morrer do coração, cara, vendo isso, Marcel. Morrer do coração, vai morrer de reumatismo lá no meio, porque vai querer sair rodando o pé lá e não vai aguentar, mas vai ser por aí. Cara, é, pegando um gancho, isso aí que você falou, Procreation of the Wicked, cara, é, metade da influência do Sepultura clássico tá aí, viu, galera, se vocês quiserem, que o pessoal abri a mente e dá uma escutada, só essa música, escuta, Procreation of the Wicked, daí depois vai escutar os primeiros trampos de Sepultura, Morbid, Vigie e Bestial, porra, é, essencial na cabeça do Mr. Max Cavaleira essa música aí, e o Celtic Frost como um todo. Ô, Marcel, só pra não deixar passar, a gente falou do Canvas, e eu vou colocar aqui na tela um show que o Canvas vai tá participando, lá no Necropoli Hall, que vai ser o Necropoli Fest, Carato 1, a ascensão do fogo e do aço, que teremos aí a presença, né, em uma das noites, do Mehemic Truth, que é uma banda metade alemã, metade finlandesa, que vai ser no dia 31 de março, e no dia 1º, né, no outro dia, vai ter o Morregan, que é os membros integrantes do Mehemic Truth, e o Canvas vai tocar no dia 1º aí, juntamente com a porrada de bandas, inclusive o Torches of Nero, que eu gostaria de, em breve, trazê-los aqui, que é uma banda muito bacana aí. Só pra não deixar passar, na descrição tem aí todas as informações pra você adquirir o ingresso, porque vai ser limitado, né, o Necropoli Hall é uma casa que não é muito grande, então vai ser limitado, então não esqueça de ir na descrição, saber mais informações desse evento. O Marcel vai se despedir, mas eu gostaria que antes ele falasse um pouquinho da banda que eu estarei entrevistando agora, que é o Crepúsculo dos Ídolos, Marcel. Fala aí, porque é você que entrou em contato com a banda pra eu estar batendo um papo com eles aqui. Cara, o Crepúsculo dos Ídolos é uma banda de black metal, eles fazem um black metal bem arrastado, bem climático, cantado em português, e, cara, Crepúsculo dos Ídolos é o nome de um livro do Friedrich Nietzsche, né, que a filosofia do Nietzsche, ela tem boa, ela tem boa, boa fundamentação, boa parte da sua fundamentação, do que ele chama de iconoclastia, o que é iconoclastia? É você acabar com os ídolos, acabar com as referências, tipo assim, você aceitar alguma coisa só se você realmente entende, não aceitar por imposição, né, esses seriam os ídolos, os ídolos podem ser tanto religiosos, como políticos, ou como mitos, né, então quer dizer, o Crepúsculo dos Ídolos seria a derrocada de todos os mitos e a tomada da consciência individual a partir do momento que você não vai ser mais manipulado. Pelo que eu sei, cara, os piados tudo tem formação em filosofia e direito, então o nível lírico da banda é sensacional, é fora do comum. Eu fiquei muito contente de ter essa banda aqui no canal, porque eu tenho uma relação de, de novo, né, uma relação bem afetiva com o Cascavel, cara, porque o primeiro show underground que eu fui na minha vida foi em 1987 em Cascavel. Inclusive, tocou uma banda, uma das primeiras bandas da região de Cascavel que chamava Tribulation. Então, é bom demais, cara, ver que a cena lá ainda tá, tá forte e caindo pra frente. Bacana. Então, chegamos ao final aqui do Evocando Artes Metálicas das resenhas e agora eu vou bater um papo aqui com um dos integrantes do Crepúsculo dos Ídolos, né, eles que já tem aí um tempo de carreira desde 2004, eu tô vendo aqui, já tem três alvos completos e lembrando, né, na descrição tem todos aí os contatos meu, do Marcel, pra você tá entrando em contato e enviando o seu som, o seu link, né, o seu release pra gente tá estudando aqui e trazer por aqui. Marcel, você tá indo embora, mas eu vou ficando por aqui e bater um papo agora com o Marcos, né, da banda Crepúsculo dos Ídolos. Manda meu abraço pra ele. Beleza. Valeu, Marcel. Até mais. É isso aí, Bangers, dando continuidade aqui à sétima edição do Evocando Artes Metálicas. agora vamos com uma entrevista aqui de uma banda que ainda não tinha passado pro canal. É o Crepúsculo dos Ídolos, banda de Black Metal de Cascavel, Paraná. Escrevi uma intro aqui, né, e essa banda vem aí das Terras Gélidas, né, lá da Terra Vermelha, né, como nossos amigos de lá falam. Formada no ano de 2001 e contando aí com duas demos e três pulentes, já tem três álbuns completos. O Crepúsculo dos Ídolos faz aí um Black Metal excelente com letras extremamente inteligentes. O último álbum, Apophenestai, foi lançado há poucos meses aí pelo selo, né, do nosso camarado Paulo, da Black Heart Records e transpira aí um clima apocalíptico arrastado e tenso, como já tinha dito aí, né, com excelentes letras. para falar sobre esses outros assuntos, receberemos agora, né, o Marcos, ele que é vocal e guitarra dessa grande horda aí. Salve, Marcos, seja bem-vindo ao canal do Power Threshold Online, cara, manda um salve aí para os nossos telespectadores. Beleza, boa tarde, é um prazer estar aqui e vamos aí falar um pouco da Crepúsculo aí, é isso aí, vamos embora. Ô Marcos, só para iniciar, né, a nossa conversa, o Crepúsculo dos Ídolos é uma banda já com mais de 20 anos de estrada, né, pela minha pesquisa. E, como eu já disse aí na introdução, já tem três álbuns completos. Como você sintetizaria, né, todo esse período aí desde o início de carreira até o ano vindouro? Ah, eu diria que, poxa, mais de 20 anos, né, eu diria assim que é um período de muito aprendizado musical, é uma coisa você começar uma banda adolescente e outra coisa é você fazer isso durante 20 anos e ter uma certa idade ali fazendo isso, então você adquire uma experiência, você adquire, como eu posso dizer, uma identidade, eu acho, musical como banda, eu acho que isso, essa pessoa acaba, eu acho que, desenvolvendo com o tempo. Então, eu acho que esse aprendizado musical, eu sintetizaria como um grande aprendizado musical, tanto eu com o meu instrumento, com a forma de fazer a melodia, com a forma de fazer a música, o vocal também, eu acho que o vocal, assim, ele evoluiu, ele foi se adaptando à música, ele foi melhorando com o tempo, então é muito bacana uma banda ou uma pessoa conseguir fazer uma obra, assim, durante muito tempo, assim, isso gera a experiência muito boa. Ô Marcos, o Crepúsculo dos Idos é a sua primeira banda ou anteriormente você já tinha outras bandas ou algum outro projeto? É, não, é a minha única banda e eu não não me vejo se tocando em outra, né, porque a Crepúsculo ela já me satisfaz, já, tô bem satisfeito, já, é claro que ao longo da banda houve várias formações, então, eu considero que cada formação da banda é uma nova banda, então, por exemplo, essa nova formação agora, ela tem três anos, então, eu posso dizer que o Crepúsculo dos Idos tem três anos, sabe, eu posso dizer isso, embora eu tenha essa experiência de mais de 20 anos, a única coisa que a única coisa que continua da banda é o nome, né, é a é a é a forma de fazer a música ali, talvez, né, mas a banda é nova, tem três anos, aí cada teve várias formações, né, eu acho que é normal, eu digo assim, infelizmente, né, é normal, uma, a banda, ela, ela ter várias formações, ainda mais uma banda tão antiga, né, então, é normal para uma banda ter várias formações, infelizmente, né, mas isso é mais normal do que, eu acho que são algumas, são exceções as bandas que mantêm a formação durante anos, né, mas a, enfim, é isso aí, teve várias bandas em uma. O pessoal de casa está acompanhando aí ao lado, né, a foto da formação, mas agora eu vou mudar a foto aqui para colocar a foto do algo recente de vocês, e eu gostaria até que você falasse um pouquinho do trabalho, que me deixou surpresa porque está sendo lançado por um selo que vem crescendo muito no nosso Underground, que é o selo do nosso amigo Paulo, né, da Black Heart Records, e eu gostaria de saber esse último trabalho, né, que saiu provavelmente ali pelo mês de outubro, né, eu escutei, cara, a produção está excelente, a capa que o pessoal de casa está acompanhando aí, está sensacional, música perfeita, ô Marcos, como tem sido a recepção a esse trabalho, cara, tanto do público como da mídia especializada, assim, a propósito, né, o que significa Apofenestai, cara? É, beleza, é, primeiramente, você tocou aí no Paulo, na Black Heart Productions, aí, Records, e queria também agradecer eles aí, muito obrigado, Paulo, aí, foi uma parceria, é, graças a ele aí, está sendo lançado aí para o Brasil, graças a ele ali também, a gente tem o material físico ali em mãos ali, então a gente está, está bem satisfeito, foi legal, está sendo legal, é, essa, a capa, ela foi, é, desenhada pela Cristiane Haldrich, que é irmã do nosso Baixista, então, ela desenhou a capa, a gente deu a ideia, mas tem muito da personalidade dela, né, assim, o desenho inteiro é ela desenhando, né, a, mas é, é isso aí, é, a capa representa o Apofanistai, porque lá a gente tem o vulcão, né, o vulcão, ao mesmo tempo que ele é o elemento da destruição, ele é o elemento da formação da terra, né, a terra, ela é formada pelo vulcão, né, e ela também pode ser destruída, né, muitas vezes é destruída também pelo vulcão, né, então esse nome Apofanistai significa bem isso, algo que aparece, algo que está, que está surgindo, que está, é, renascendo, né, é, e esse nascimento não tem como algo nascer se, se ele não existisse antes, se não houvesse a não existência, né, se não houvesse a morte, né, então o nascimento eu vejo com a morte, acompanho, então Apofanistai é esse, você usou uma palavra muito legal que eu gostei, ô Reinaldo, você falou apocalíptico, eu gostei dessa palavra aí, eu acho que combina bem com a ideia aí, a recepção do álbum, né, você perguntou ali também, cara, está sendo boa, a gente está ouvindo muito elogios, tem alguns aí, eu não vou lembrar de memória aqui agora, tem alguns sites nos colocando ali entre os melhores lançamentos de 2022, infelizmente, eu vou tentar abrir aqui para dizer o nome dos sites ali, mas é, isso assim, a gente, poxa, é muito bacana, né, entrevistas surgindo, né, como essa aqui, outras também, shows aparecendo também, é bastante elogio, e o mais importante, eu acho, o mais importante é a banda estar satisfeita, eu estou muito satisfeito com o álbum, com as músicas que a gente compôs, eu estou muito satisfeito, e a banda inteira está assim também, a banda inteira está muito satisfeita com o resultado aí, e é isso que a gente pode fazer aí, por enquanto, tá, a gente já está fazendo outro, e vai ficar cada vez mais foda. Pessoal de casa, Marcos, está acompanhando aqui, é o site da Black Heart Records, que está aqui, ó, com o material aqui, Crepúsculo dos Ídolos, como com dois CDs aqui, ó, que é o, o novo CD, o Apofenestai, e o DAF, por 50 reais, em três vezes, sem juros, meu, de 16,67, cara, mamão com açúcar aí, ó, vou deixar na descrição aí, o link da Black Heart, para você estar adquirindo, e vou deixar também, né, na descrição, as redes sociais da banda, para você também estar adquirindo o material, mas continuando, falado do novo trabalho, Marcos, você poderia, assim, dar mais informações sobre a produção, e gravação desse trabalho, onde ele foi gravado, quem produziu? Sim, nós repetimos, ah, não, 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 eu ia falar que nós repetimos a gravação do DAF, não, não, não foi isso, a única coisa que teve, ó, mesmo do DAF, foi o anterior, foi o produtor, é, que ele produziu o DAF, e agora o Apofenestai, o DAF foi gravado caseiro, a gente gravou em casa, na época, tinha um estúdio em casa, o Apofenestai foi gravado no estúdio, o Embryo, aqui de Cascavel, do amigo, parceiro Emerson, da banda de trash metal, Embryo, aqui da cidade, uma das bandas mais antigas, aí da cidade, aí junto com a gente, uma banda aí também, muito respeitada, que a gente gravou no estúdio deles, lá com o Emerson, daí o produtor foi o Andy, um amigo nosso aí, e é isso aí, a gente já está gravando, gravando não, a gente está comprando o próximo, o próximo a gente vai, fazer em outros locais, outros lugares, com outros produtores. Agora falando sobre apresentações ao vivo, eu vi pela página do Facebook, vocês se apresentaram ao vivo aí, recentemente, gostaria que vocês falassem, né, dessas apresentações ao vivo, como tem sido a trajetória da banda nos palcos, e como que está a agenda para 2023, né, cara, a gente está vendo aí, mal começou o ano, uma porrada de eventos, né, que irão acontecer aí, pós essa pandemia? Ah, sim, é, a banda adora tocar ao vivo, sim, é massa tocar ao vivo, né, eu acho que a banda ali, ela faz isso aí mesmo, né, ela tem que fazer o som ao vivo ali, e o som ao vivo tem que ser o mais fiel possível do estúdio, né, eu penso assim, a banda vai tocar ao vivo, tem que ser, tem que ser perfeita ali, tem que ser bem executada, né, um som claro, que as pessoas, que o público possa ouvir o som, possa entender, né, o que está acontecendo ali no palco ali, então, a nossa banda está, está assim, a gente está muito entrosado, a gente ensaia toda semana, e, e a gente está, está muito entrosado, a gente adora o palco ali, no momento do palco, ele é fantástico ali, a gente já fez já alguns shows aí, com essa formação, foram shows assim, bem executados, assim, sem nenhuma reclamação, a gente vai tocar agora, em 2023, agora em abril, a gente vai trocar com o Nocturnal, lá da Alemanha, né, os caras veterano aí, né, todo mundo conhece aí, a gente vai tocar com eles em abril, aqui na adega, nós travamos, que é uma casa de show aqui em Cascavel, a adega, nós travamos, que é o lugar do underground, aqui na cidade, e o movimento aqui da nossa cidade, que é muito bom, muito bom mesmo, aí na, no quesito aí do underground, tem muita banda, muito banda foda aí, daqui a pouco eu vou comentar sobre elas aí também, e a gente tem um produtor aí, inclusive eu falo aí, para se alguém de, se alguma outra banda, estiver ouvindo aqui, a nossa entrevista, entre em contato ali, com o Miro Pacheco, aqui de Cascavel, entre em contato com a adega, nós travamos, fala com os caras lá, vocês vêm tocar aí, uai, né, se tem outra, outra banda ouvindo aí, entre em contato com o pessoal, para vir tocar aqui na nossa cidade, que é um bom lugar de, de apresentação, né, então no começo, só agora em janeiro, a gente vai ter três rolês aqui, de metal, que vai ter um rolê de heavy metal, um rolê de death metal, então aqui está, está bem movimentado aqui o rolê, Cascavel, Paraná, que está massa no metal, a gente tem muito orgulho de fazer, é, parte dessa cidade aqui. Ô Marcos, aproveitando que você falou aí, de Cascavel, apresenta para a gente aí, né, essa cena que desde os anos 80, né, é, fez história, tem tradição no metal brasileiro, eu vou até citar alguns festivais aí, como o Soul Metal, bandas como Tribulation, Creditor, então apresenta para o pessoal de casa, um panorama, né, da cena de Cascavel, as bandas em atividades, as casas de eventos que estão abertas, né, que muitas a gente sabe que fechou, devido a pandemia, por causa do Covid-19, como que está a região de vocês aí, hoje em dia, falando propriamente dito, do Underground? Beleza, então, eu costumo dizer que aqui a nossa cidade, a gente tem algumas gerações, a gente tem a primeira geração do metal aqui de Cascavel, ali dos anos 80, como você mesmo citou, com a banda Creditor, com a banda Lugubrius Rins, também do saudoso Pacato, que há poucos dias faleceu aí, uma grande banda aqui de Cascavel também, Lugubrius Rins, então a gente tem essa primeira leva de banda aqui, de Cascavel, né, essa primeira geração do metal aqui, daí a gente tem uma segunda geração, que eu digo assim, que daí eu coloco, então, aquele Pusco dos Idos, né, com mais de 20 anos, eu coloco também ali, nessa segunda geração, a banda Red Threshers, uma banda muito boa aqui da cidade, Red Threshers, pesquisem aí de Thresh Metal, um Thresh Metal antifascista, um Thresh Metal anarquista, bem executado, um Speed Thresh Metal, assim, corrigindo assim, o pessoal faz esse som aí, é, a Red Threshers, a Embryo, que eu acabei de citar aqui, do nosso colega Emerson, que a gente gravou a Pofan Style lá com eles lá, a Embryo, de Thresh Metal, daí a gente tem algumas bandas, assim, mais recentes, Orgor, uma banda de Death, Death Metal, pesadona mesmo, que já tem um álbum gravado, procurem Or, né, de guerra, Or e Gore, né, uma banda muito boa, que vão tocar, inclusive, em janeiro, aqui na nossa cidade, aqui, a gente tem uma banda de Heavy Metal, muito nova aqui na cidade também, chamada Gorgona, pesquisem aí, Gorgona, né, é uma banda de Heavy Metal, bem, bem bom também, assim, quem gosta de Heavy Metal, vai gostar dos caras, então, é, o público aqui da cidade, é, como é que eu posso dizer, eu posso dizer, assim, que a média de público aqui é 100 pessoas, posso dizer, assim, que, eu não sou mais, eu não sou mais recomendado de dizer isso, não, né, mas acho que umas 100 pessoas, assim, dá no rolê, assim, de 100 para mais, então, 100 pessoas, dá para garantir na, 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 no rolê, assim, de 100 para mais, né, mas, assim, por exemplo, já teve rolê aqui de bandas grandes, como a Crision, a, a banda, das meninas lá, a Crision, da, aí encheu, né, daí a casa enche, muito bom, eu acho que ali vai dar, eu acho que vai dar de umas 250 a 300 pessoas, assim, com gente ficando para fora, né, então quando vem essas bandas, assim, Crision, assim, Cripta, né, bandas que tem, é, mais nome no, no metal, underground, mais, né, nomes mais conhecidos, né, mais divulgados, assim, a galera enche, mas quando é underground, desse underground bem, né, underground de verdade mesmo, pouco, pouco ouvido, pouco falado, daí dá mais 100 pessoas aqui, mas está ótimo já. Com certeza. Bem, a gente está chegando ao final, desse bate-papo, e eu vou colocar aqui na tela, Marcos, o Fly da apresentação, é um evento aí, batizado de Extreme Aggressor 5, teremos aí a participação do Nocturno, mais uma vez no Brasil, essa é a segunda vez, e vai ter a banda que o Marcos indicou para a gente aí, o Head Threshers, e o Crepúsculo dos Ídolos, mais informações, vai até a página da banda, que tem todas as informações, o evento acontece no dia 20 de abril, uma quinta-feira, a partir das 20 horas aí, no Adega Nostra Vamos, na rua Jorge Lacerda, 1587. Marcos, suas considerações finais, cara, eu gostei muito, quem apresentou a sua banda para mim, foi o nosso brother, Marcel, que já esteve conosco aqui no programa, inclusive, ele mandou um abraço, para você aí, cara, e o espaço é todo seu aí, para falar mais sobre a sua banda, você já divulgou aí um show, alguma coisa que ficou aí, fica à vontade, cara. Beleza, então, umas considerações finais aqui rapidinho, ainda bem que você citou aí o nome do Marcel, mas eu queria agradecer aqui, primeiramente, o nosso amigo Alexander, que ele gosta da nossa música, ele ouve a nossa música, está sempre acompanhando, já adquiriu o material até com o Paulo, ali da Black Heart, ali, e foi através dele, desse nosso amigo aí, que nos indicou o Marcel, e daí o Marcel veio falar contigo, então eu queria agradecer muito aí, o Alexander, que é um cara que ouve o nosso som, e que se não fosse a ponte dele aí, a gente não ia estar se comunicando. Agradecer muito ao Marcel, a gente vai fazer uma entrevista também impressa, com vocês aí, então a gente fica muito feliz, e agradecer também você, Renato, você é um cara muito simpático, foi muito legal aí, e também eu queria dizer, para quem gosta de Black Metal, e não só de Black Metal, porque a nossa música é bem aberta, para quem gosta de Metal, Heavy Metal, Death Metal, escute Crepúsculo dos Ídolos, escute o nosso som aí, vê o que vocês acham, dê uma chance, para os seus ouvidos aí, para a banda Crepúsculo dos Ídolos, acho que vocês vão gostar, beleza? Muito obrigado, Reinaldo, é isso aí, gente, valeu mesmo. Bom, já que o Marcos aí sugeriu, para quem não conhece, o Crepúsculo dos Ídolos, então vamos finalizar, essa edição, devocando artes metálicas, com som ao vivo, que eu busquei aqui, na página da banda, vamos com som do novo trabalho, Santos Diabos, é isso mesmo, título, gostei para caramba, é isso mesmo, Reinaldo, e vamos ficando por aqui, meus amigos, não se esqueça aí, de compartilhar esse conteúdo aí, nos ajude aí, estar provando aí, para o YouTube, que temos um grande valor, aqui no nosso underground, Marcos, muito obrigado pela participação, meu amigo, e gostaria de ter, mais um papo em breve, com vocês, qualquer novidade, você me encontra, nas redes sociais aí, já tem meu WhatsApp, pode passar, valeu meu querido, obrigado, obrigado, valeu pessoal, muito obrigado aí, por mais uma edição, está aqui com a gente, não se esqueça, na descrição aqui, tem todas as redes sociais, de todas as bandas, que passaram por aqui hoje, bom, o Evocando Artes Metálicas, vai ficando por aqui, Reinaldo Steele também, até mais, Red Bangers! Existem homens arcando, Pades, Sixi, Serpente, Salve, Ete, Corrado, Vem, Santos e Amos, Giram a roda, mudam o mundo, santos de armos Iluminados, iluminados, santos de armos Pregadores da morte, pregadores do erô, santos de armos Trasfermos sagrados, blasfemos, Jeremias Existem homens ainda, cortes, sintes, sempre, salve e atingua Vem! Santos e armos, sino a roda, mudam o mundo, santos de armos Iluminados, iluminados, santos de armos Trasfermos sagrados, blasfemos, Jeremias Santos e armos Pregadores da morte, pregadores do erô Aqueles que anunciaram o acordo de fogo Aqueles que saltaram a queda de nocivão Aqueles que dramatizaram o brindão de nocivão Aqueles que nos atearam todas as imagens dos deuses Dos deuses Aqueles que saltaram a queda de tu Aqueles que saltaram a queda de nocivão Aqueles que privatizaram o fim das religiões Aqueles que nos atearam todas as imagens dos deuses Dos deuses Dos deuses Dos deuses Dos deuses Dos deuses Transcrição e Legendas Pedro Negri